Olha aí, gostaria de mostrar para vocês aí as baias Depois que colocaram as portas, os portões, né? Ó Ficaram bonitas Geralmente aqui são três Três parafusos, mas o ferreiro cortou aqui Dois é o suficiente para a gente Colocamos uma cantoneira aqui em cima Para os bichos não mastigarem aí Não dá uma aerofagia Esses ferrulhos aqui Foi o senhorzinho ferreiro que fez O próprio senhorzinho que fez Eu pedi para ele fazer nesse estilo aqui para a gente Que o estilo deles aqui é outro de fazer Ferrulho babáia Colocou essa travinha aqui para não soltar O Edival pediu para colocar aqui uma trava Aí colocou aqui e não sai Então ele vem aqui Muito inteligente isso aqui, esse sistema aqui E aqui é a mesma coisa Aqui embaixo, embaixo e em cima Aí vem e pega aqui Não sai tão fácil Aí são três baias As baias ficaram grandes, ventiladas Ficaram grandes as baias, ventiladas Olha aí São Como disse minha filha Camila Mandei lá para ela em São Paulo Falou, isso aí é uma sala de um apartamento É praticamente Três e meio por alguma coisa aqui Quase três e meio por três e meio Grande Olha o tamanho da baia Ah, mas precisava uma baia desse tamanho Conforto dos animais, né Para a gente E fica, no modelo que eu queria fazer era isso Está mais do que Bom, colocou aqui para Esse, essa linha aqui embaixo, né Colocou para fechar Agora vamos pintar essas baias aqui Mas ficou Em vista do que era E do que está Olha aí As outras aqui é do mesmo Jeito Aí aqui pode falar assim Pô, aí ficou mais alta O buraco ficou maior O desnível Nem tudo é perfeito, né Mas aqui A gente vai trazer um piso De calçada para cá A gente vai trazer um piso De calçada para cá Agora tem que ver aqui E É, acho que isso daqui Ficou um pouco desnivelada Eu acho É pesada demais Essas baias Eu acho que ficou um pouco Desnivelada Mas Não tem erro não Ó Baia grande, viu Aí, Zé Inácio Zé Inácio Zé Inácio é meu filho Mais novo Caçula Tá fazendo Veterinário em Jaguariuna Ele me mandou lá Ele me mandou As Ele me mandou As Os modelos que o pessoal Usa nas baias lá Da Da universidade dele lá Mas tá aí Eita É o sonho do caboclo Meu sonho era ter Umas baias assim E vem se concretizar Aqui no sertão do Ceará E aqui Já encostou tijolo hoje Nós vamos fazer Mais três baias aqui Ó Aqui no meio Vai ficar Um vão Pra passar pra um lado E pro outro E aí nós vamos fazer Dessa Pilastra aqui Até aqui, ó Dessa coluna Até aqui Uma baia Ó o tamanho delas Dá pra ver, né Aqui outra E aqui outra Que já tem Mas não vão fechar ali E vão abrir a porta Por aqui Então vão ser mais três Vão ficar seis Ó como é que ficou Bem alinhadinho ali Como ficou bonito Pelo menos pra mim Tá bonito, né Aí depois Nós vamos pro outro lado Como eu disse pra vocês Aqui vai ficar uma passagem Aí nós vamos pro outro lado Fazendo As três Do outro lado aqui Nos fundos Ó Aí aqui vai ser uma Até aquele Aquela amarração ali Outra Três aqui, ó Agora de frente pra cá E mais três aqui Então o nosso plano É de fazer mais Nove baias Nove baias Né E vamos dar uma melhorada Aqui E eu vou mostrando pra vocês Aí a medida que a gente For fazendo Que for ficando Bom, vocês vão Vão assistindo Deixando um like Não é isso É assim Tá bom Deixa um like Pra nós Eu vou fazer um vídeo Daqui a pouco também Dos canhões Dos canhões lá Que estão batendo Ó lá Irrigando a nossa grama Calor da molesta Como diz o sertanejo E a gente tá mostrando Pra vocês Deixa um like Pra nós aí Tá bom É isso aí Eu queria mostrar Isso aqui pra vocês Três baias Já pronto Vamos fazer Mais três ali Mais três ali E mais três Aqui atrás dessas É isso aí Deixa um like E vamos seguindo Ó o 1780 ali O danado E ali ó O Maceizinho 65X Vamos embora